Se está devagar, mal com a vida, aquela situação, problemas emotivos, sentimentais, o melhor lance que existe é da risada. E nada melhor do que falar com o verdadeiro sacerdote do humor brasileiro. Sim, meus caros, ele, Jorge Louredo, o Zé Bonitinho, com vocês. Escuta, garota, você deve estar louca, meio apaixonada por mim, está? Ai, profundamente. Quer dizer que eu te beijo? Sim. Profundamente. Negativo, garota, hoje eu não estou a fim de beijar garotas. Hoje eu te desaram um tostão. Jorge, você sempre foi essa simpatia e a mulherada dava em cima de você desde criança? Como é que é? Não, eu sempre fui muito tímido com a mulher. O artista em geral, o comediante em geral, segundo eu tenho lido por aí, é tímido. Eu quando conheci o Oscarito... Oscarito? É, foi meu mestre. Eu me lembro que o Oscarito disse para mim um dia, eu estava começando, ele disse assim, você leva jeito para a coisa, mas no dia que você se achar engraçado, você está acabado. Porém, agora que eu sou marmanjo, eu choro, choro, não tem ninguém me alimentar. Né, 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 mas o neném chegou a hora de mamar. Eu sei de uma entrevista que você havia dado, que havia dado... Não havia dado! Te peguei! É que você cita que a pessoa, para ela realmente ter humor, ela tem que ter passado por muito sofrimento e tragédias na vida. Isso é real? Todos os grandes humoristas que eu conheci, interiormente, foram grandes trágicos, sofreram muito. Da onde que veio a criação, então, do Zé Bonitinho? Da observação. Eu morava na Tijuca, na Praça São Espenha, e nós tínhamos um colega, e o apelido era o Perigote. É o Zé Bonitinho, aquela peruca, aquela coisa, tudo eu copiei dele. E ele dizia que aquela ali, aquela ali já era, eu já comi. Aquela eu já, todo mundo. Até que um dia nós amamos, mas aquela ali duvido que você tenha pego. Deixa assim, espera. Deixa ela entrar primeiro no cinema, porque ela é comprometida. Eu não quero comprometê-la. Vocês fiquem aqui, vocês vão ver. A mulher sentou lá na frente, ele sentou atrás. A mulher viu o filme, ele viu o filme, a mulher saiu na frente e foi embora. Aí ele viu com aquele ar de sorriso, viu? Mais uma. Quer dizer, ele não pegava ninguém. Ele só vivia do... O senhor é muito engraçado, sabia? Caiu na risada, já tá aterada. Mas o Zé Bonitinho pegava. Agora diz, diz pra nós. O Zé Bonitinho pegava, mas no final ele saía correndo. GBG 999 garotas, estou de boca mole. Vai, Zé! Negativo. Hoje já beijei 999 mulheres, estou de boca mole. Você poderia iniciar esse aprendiz de Zé Bonitinho nas artes da conquista? Perna cruzada assim igual o Einstein? Pode ser. O Einstein gostava de cruzar a perna, né? Todo mundo gosta de cruzar, pô. Primeiro, você tem que chamar a atenção da mulher. Chamando a atenção da mulher. Provar que é macho. Cruzar as pernas. Aí ela já deslumba que você é um esportista. Ai, cara! Esse movimento, ó. Ó, essa aqui é importante. Nossa! Nessa lambida é que tá promessa. Mulheres do meu Brasil, Brasil. Zé Bonitinho vai partir para Alhures. O Alhures, o Alhures. Falta em você o que sobra em mim. Charme. Humor é uma coisa importantíssima. Humor é liberdade.